Música 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 Abraça-me Feche os olhos, vim aqui, só pra amar-te Sinta que esse é o laço forte Sinta-se, uma emoção que vai crescendo lentamente Pouco a pouco, a cada dia E gerando finalmente as sensações que jamais vou esquecer Hoje a noite eu vou te procurar Te levar do céu, o amor vai brilhar Tem armas da lua, a lua cheia Vem com essa noite, eu vou te mostrar Bom sucesso, me dá para falar Música Música Abraça-me, feche os olhos, vim aqui, só pra amar-te Sinta que esse é o laço forte Sinta-se, uma emoção que vai crescendo lentamente Pouco a pouco, a cada dia E gerando finalmente as sensações que jamais vou esquecer Hoje a noite eu vou te procurar Hoje a noite eu vou te procurar Música Música